Nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado